A secretária de educação do Piauí, Regiane Dias, desembarcou no início da manhã de segunda-feira em Parnaíba, onde iniciou sua agenda representando o governador Wellington Dias. Ao lado de secretários e do deputado José Hamilton, assinou a ordem de serviço do CER4, o centro especializado em reabilitação, que vai atender toda a região norte do Piauí com os serviços voltados à pessoa com deficiência. A grande preocupação nossa é exatamente descentralizar os serviços. Nós temos o centro de reabilitação Daniela Dias, que é o CI, ali em Teresina, e que é o centro de referência para todas as cidades, enfim, para toda a população do nosso estado. Então agora, trazendo uma unidade aqui do centro para Parnaíba, eu acho que nós vamos ter a possibilidade de melhorar o acesso das pessoas que precisam de reabilitação. É um centro que nós vamos ter um atendimento clínico, atendimento terapêutico, oficina também, ortopédica. Então, tudo aqui foi pensado realmente nos moldes do que é feito ali na capital. Então, 60 mil pessoas aproximadamente vão ter, portanto, aí o acesso a esse centro mais perto, onde eles moram, mais perto, enfim, onde eles residem. A obra é uma parceria da educação com a Secretaria de Saúde. É algo extremamente importante. Nós sabemos do que representa o CI, ali para o estado do Piauí como um todo, que está sediado em Teresina, e nós entendemos que esse serviço tem que ser descentralizado. Por isso, nós estamos trazendo para Parnaíba e vamos levar também para outras regiões do Piauí. A previsão de conclusão da obra é de 12 meses, uma realidade que só foi possível ter início através de apoios, como o do deputado estadual José Hamilton. Esse centro aqui de reabilitação, ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto, digamos, o principal, que é o ser humano, né? Recuperar essas pessoas que têm deficiência, tornando-as produtivas, né? Porque imagina essas pessoas improdutivas, a depressão. A vida é um absurdo, né, para essas pessoas. Então, isso aqui traz essas pessoas para o mercado de trabalho, a sua reabilitação. E isso é uma parte humana, né? Que isso aí é um marco na história de vida da dona Rejane Dias. Rejane Dias também visitou escolas e inaugurou a quadra poliesportiva que leva o nome do estudante Jerry Júnior, morto no ano passado. A família foi homenageada no ato de inauguração. A agenda da secretária Rejane Dias foi concluída aqui, na inauguração dessa quadra poliesportiva da escola João Silva, no bairro Piauí. Onde aqui também foi dado a ordem de serviço para construção, ampliação e reforma de outras três escolas. A Lima Rebelo, o Chagas Rodrigues e também o Liceu Parnaibano. A Liceu Parnaibano. Obrigado.